Salve, rapaziada! Tudo tranquilo aí? Só atualizando vocês, infelizmente, sexta agora que passou, eu tô gravando esse vídeo no sábado, eu não sei quando eu vou soltar, se vai ser hoje mesmo, se vai ser domingo, mas sexta a gente tinha prometido que talvez faria uma live. O que aconteceu? Desde segunda eu peguei uma intoxicação alimentar ferrada, não consegui fazer nada, fiquei indisposto pra tudo, fiquei bem mal e tô voltando a me recuperar agora, então acabou que não teve a live. Então só aqui esclarecendo pra vocês, porque a gente não fez a live, né, das doações que a gente tá bem empolgado de fazer, mas provavelmente sexta agora a gente já até vai voltar a fazer, tá? Só um esclarecimento. E assim, hoje ou amanhã, não sei quando vai ser esse vídeo, pra não ficar sem fazer vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui sobre ter uma iPad, tá? Você que já tá fechando o vídeo, calma, possa ser que eu fale alguma informação importante que você não conheça, mas assim, vou tentar não ser muito técnico, vou apenas abordar coisas que acontecem aqui na assistência. O pessoal me pergunta também muito sobre, ah, tem um iPad de as, tem um iPad de galas, tem um iPad de zotac, como é que você tem, você vende, qual que é o tamanho? Então assim, esse tipo de vídeo eu vou tentar explicar mais ou menos como é que a gente faz pra chegar a qualquer tamanho de qual, tá? Não é tão simples, mas talvez vocês entendam mais ou menos a base, tá? Bom, vamos lá. Importância do ThermalPad. Por que tem que se trocar o ThermalPad? Assim como a pasta térmica, o ThermalPad também resseca, tá? Então depois de um tempo ele perde a sua eficiência, troca de transferência de calor. Então basicamente o ThermalPad ele faz a mesma coisa que a pasta térmica. Ele vai tirar o calor de um lado e vai passar pro outro. Basicamente ele vai fazer isso. Então por que eles utilizam o ThermalPad em vez de pasta térmica em alguns pontos da placa, né? Na real em todos, né? Tirando a parte do processador. Basicamente são por causa das alturas. Então tem hora que você tem a memória mais alta, tem hora que você tem o VRM da fase de alimentação mais baixa, às vezes você tem um capacitor que ele tá mais alto que o próprio MOSFET. Então concorda comigo? Se o dissipador ele descesse ao ponto dele encostar na peça, o engenheiro já ia ter que fazer a substituição desse capacitor, trocar ele de lugar, colocar um menor, dar um jeito. E assim, ficaria muito mais complicado projetar o dissipador pra ele ser totalmente perfeito em todas as áreas pra poder encostar. Isso acontece em memória, em VRM e tudo mais. Então pra eles é muito mais fácil eles projetar um ThermalPad, que o ThermalPad ele é meio que uma, vamos falar assim, uma borrachinha. Então se você pressionar ele um pouquinho, ele cede do que colocar pasta térmica. Porque pasta térmica ele teria que nivelar o dissipador ao extremo, né? Se ele fosse utilizar a pasta térmica. Com o ThermalPad ele consegue ter essa folguinha, tá? Tipo, mesmo que não tá chegando, vai chegar. Mesmo que não é pra chegar, vai impedir de chegar. E mais ou menos é isso, tá? É mais na hora de projetar o dissipador, entender que vai ter áreas que vai estar desnivelada e o ThermalPad ele vai conseguir pegar todas essas áreas desniveladas e encaixar do mesmo jeito. Basicamente é isso, tá? Poderia sim utilizar a pasta térmica, mas aí daria um baita de um trabalho pra criar o dissipador, tá? Então, utiliza um ThermalPad por causa disso. Agora vem a hora de comprar, vai. Beleza, você sabe que a importação do ThermalPad, seu ThermalPad ele tá ressecado. Onde compro, como é que compra, como é que funciona. Bom, vou pegar uma caixinha aqui de um ThermalPad que eu já até usei, mas vai estar em evidência aí. A gente vê o tamanho, né? Basicamente o que a gente vê é isso. O tamanho dele e a dissipação dele. O pessoal vai muito pela dissipação, tá? Não tá errado, mas é bom levar em consideração o tamanho também. O tamanho, ele é um dos que vai, pode, não refrigerar bem a sua peça. Você é daqueles que tá com uma 30, 80, chegando, sei lá, a 90 graus na memória. Troca o ThermalPad e vai pra 110? Já aconteceu? Se aconteceu é porque você errou o tamanho, tá? Você colocou um ThermalPad ele mais fino do que deveria. Então você teria que colocar um ThermalPad um pouco mais grosso. Então vamos supor que você deveria colocar um ThermalPad de 1.5. Espero que a câmera esteja focando. Aí você vai e coloca um de 1. Provavelmente vai ficar um espaço ali vazio. E aí não vai estar alcançando. Então, na real, a gente chama aqui no Lab de flutuar. O ThermalPad tá flutuando. Quando isso acontece é porque ele não tá fazendo a função dele. O ThermalPad ele tem que encostar no dissipador e tem que encostar na peça que vai refrigerar. Assim como a pasta térmica, tá? E assim, vamos supor que você errou no tamanho e colocou 1 no lugar de 1.5. Vai acontecer isso. E se você errar, em vez de, vamos supor que, ah, já que eu não quero errar, eu vou colocar um bem maior, que daí é certeza que vai estar encostando. É 1.5, vou colocar de 2. Vamos supor, aí você vai estar fazendo um problema mais grave ainda. Que é assim, beleza, a memória vai estar encostando, se você trocou do VRM também vai estar encostando, só que vai ter um cara ali que não vai estar encostando. Que simplesmente é a peça mais cara da tua placa. Quem é esse cara? O chip gráfico. O chip gráfico, ele também tem que encostar por perfeito no dissipador. A pasta térmica, tem que fazer o quadrado do Dike. Sabe onde você vai passar a pasta térmica no silício? Eu vou pegar um chip aqui pra vocês verem. Pera aí, coisa rápida. Ó, voltei. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é o chip gráfico, tá? De uma... Ó, isso aqui é de uma 1080 Ti. Tá bom esse chip gráfico? Tá vendo essa parte aqui, ó? Esse vidrinho aqui? Isso daqui, esse quadrado aqui, ele tem que encostar no dissipador por inteiro, tá? Esse quadrado aqui, o que a gente chama de DAI, ele, na hora que você fecha a placa, ele tem que marcar o quadrado assim, ó, certinho. Se isso não estiver acontecendo, provavelmente o teu dissipador, ele tá torto, ou o teu teomopédio, ele tá errado. Acontece assim de chegar a placa aqui com o dissipador torto, desnivelado, que a gente chama, que não tá encostando. E aí, o que acontece? Vamos supor que não tá refrigerando a parte do controlador de memória, que a gente chama de MCU. Ó, vamos falar que não tá refrigerando essa parte aqui, que é o controlador de memória, o MCU. Sabe o que vai acontecer com essa placa? Na melhor das hipóteses, ela vai dar artefato, tá? Ela vai dar artefato, vai crachar, vai fechar o jogo. E na pior, vai queimar seu chip. Parece besteira o que eu tô falando, mas é. A troca de um teomopédio desse aqui, ó, se você colocar errado, mais grosso, possa ser que o chip não vai encostar perfeitamente e vai queimar seu GPU. Então assim, é interessante você saber exatamente o mesmo tamanho do original. E como é que a gente faz isso? Utilizando essa pecinha aqui, ó, chamada paquímito. Por isso que é importante, quando você for fazer a manutenção da sua placa, não jogar o teomopédio antigo fora, porque daí você consegue medir ele com isso daqui. Você pega o antigo, né, coloca... Ó, tem um pedaço aqui do teomopédio, eu vou pegar aqui pra vocês ligarem aqui. Ó, tá dando zero, você zera ele, você coloca aqui. Ó, então você não pode fazer muita força. Você só tem que colocar, ó. Pode ver, ó, que eu não tô apertando. Ó, provavelmente não vai tá focando, mas eu não tô apertando aqui. Eu só coloquei aqui, e na hora que eu senti o teomopédio, eu parei de apertar. E ele me deu aqui, ó. Ó, tá vendo? 1.5, 1.51, aí tem uma margem de erro. Se ele der mais ou menos 1.6, você pode usar um de 1.5, o que provavelmente pode ser margem de erro do teu próprio paquímetro aí, tá? Mas o interessante, eu vou mostrar ali na prática, eu vou abrir uma placa, o que vocês devem ver. Não fica cego só pelo número que você vê aqui, não. Na hora de você abrir e fechar a placa, você tem que conferir. Inclusive as placas que a gente faz manutenção aqui, a gente fecha e abre de novo, tá? Então, assim, é pra ter segurança. Pra ter segurança que não vai acontecer nada de errado. Teve um comentário do YouTube que falou, cara, e se eu perder o teomopédio, o que que eu faço? Vamos supor que eu tô vendo esse vídeo aqui, eu já perdi o teomopédio, não sei como é que eu meço. Eu comprei o paquímetro, mas não tenho mais um antigo. Teve um comentário do YouTube, eu não vou lembrar o nome, que ele falou, cara, eu faço assim, como é que eu meço os teomopédios? Eu pego uma senha de modelar, faço uma bolinha muito grande, coloco na onde eu vou colocar o teomopédio, fecho a placa, e como ela é bem molinha, então ela vai ceder o que tem que ceder. É só tu não fazer uma bola gigante, faz só uma bolinha mesmo, ali pequenininha, daí ela vai ter espaço pra ceder, vai cedendo, e aí você abre. E aí você pega ela e mede. E aí, com o paquímetro, mais ou menos você vai ter a noção ali qual o teomopédio deve usar. Aí tem um problema, na fabricação de teomopédio, a gente acha 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, e aí vai indo. Assim, é basicamente tudo, o número inteiro. Só que vamos pôr, vai, a Safari. A Safari, ela tem linha que usa 0,75, e tem linha que usa 1,25. Esse teomopédio é complicado. Quando chega esses casos, a gente tem que realmente substituir o teomopédio, não tem outro jeito, o que a gente faz? A gente pega o caso de 1,25, a gente pega um de 1, e coloca um de 0,3, e aí faz o sanduíche lá e consegue trocar. Também tem aquelas massinhas de teomopédio que eu já fiz vídeo no canal, mostrando, que quando não tem também o teomopédio correto, a gente usa aquela massinha, e aí faz. Inclusive, eu tenho uma aqui numa seringa, que tá aqui, é meio que uma pasta térmica. Elas vêm em uns potinhos, e também a gente usa em seringa. E aí você aplica ali uma quantidade, fecha, vê se tá encostando, aí consegue usar. Só que assim, detalhe, você tem que se atentar, é muito difícil achar 0,3 de boa qualidade. Então, tem que procurar bastante aí. Um 0,3 de boa qualidade. Se você colocar onde vai o de 1 aqui, essa marca aqui é boa, coloca um de 1 dessa marca, e depois um 0,3 de uma marca mais ou menos, o 0,3 vai ser o significativo. Então, ele vai atrapalhar a condução térmica desse daqui, tá? Então, tem que ser da mesma marca ali pra ficar bom, tá? É uma gambiarra que funciona e que dá tudo certo. Então, é isso. Não achou o teomopédio correto, já sabendo o número, faz esse sanduíche teomopédio aí, que vai dar certo, ou então, tenta achar a bisnaguinha de teomopédio também. Marcas de termopédio. Ó, tem essa aqui que a gente já usou. É tudo do AliExpress, que a gente tava pegando, né? Agora tá meio complicado, porque estão taxando legal, mas a gente continua comprando lá, só que compra em vários links, né? Então, vai chegando aplicado, paga o imposto que tem que pagar, mas tá indo. Então, é Snowman. Eu acho que é assim que fala, né? Snowman. Essa outra marca aqui também, tá? Também é muito boa. Ela é rosa. Essa Snowman, ela é meia cinza. É tipo o original da placa. E tem uma outra aqui, que já faz um tempo que eu não compro. Mas ela também era boa. Zezil, tá? Tá só a embalagem. Ó, Zezil, tá? Tá meio rasgado aqui, mas dá pra entender. Parece um pacote de do Yu-Gi-Oh. Quem é das antigas vai entender. Então, assim, ó. Temopédio aqui, de massinha. Acabei de ver aqui, pra mostrar pra vocês. Isso aqui é temopédio, tá? Ó, é temopédio isso aqui. Beleza? Então, acho que eu já expliquei, mais ou menos temopédio. Agora eu vou mostrar na prática. Vou trazer a câmera aqui, ó. Pra mostrar essa Mi60 aqui. Ela tá com o termopédio errado. Eu coloquei de propósito, tá? Essa placa aqui não tem esse termopédio. Eu coloquei de propósito, pra vocês verem, mais ou menos, o que acontece quando você erra aí o termopédio. E, assim, eu fiz isso aqui pra mostrar no vídeo, mas é caso que acontece direto, tá? Então, não é porque eu causei no vídeo que raramente acontece. Provavelmente, vai ter uma ou outra pessoa comentando, ah, já fiz isso aí na placa e realmente deu problema. Tá? Vou trazer aqui. Fala, turma. Interrompendo bem rapidinho. A gente vai falar da GVG Mal. GVG Mal é um site aí que fornece seriais do Windows, do Office, jogos da Steam e por aí vai. O que a gente mais utiliza deles são os seriais do Windows, tá bom? Porque esses PCs aqui, todos foram ativados com a chave deles e nenhum até hoje caiu. Inclusive, era o Windows 10 e a gente fez a atualização. É online pro Windows 11 e tá funcionando aí que é uma beleza, tá? A gente vai fazer um passo a passo bem rapidinho aí no site. Como é que você faz para adquirir caso fosse sua intenção. Vamos lá. Você entra no site, digita ali na barra de pesquisa o que você quer, no caso a gente vai dar exemplo Windows 10, digita o Windows 10, clica no Windows 10 e vai aparecer esse preço. Esse preço a gente consegue baixar ele ainda mais. Sim, a gente consegue. Tá vendo ali no canto o cupom de desconto? A GVG Mal nos forneceu esse cupom de desconto PG25. Se você colocar ali em qualquer produto do site esse cupom, vai cair o preço em 25% de desconto e aí já fica bem mais da hora. Então, beleza? Você colocou ali, baixou o preço, vai pro carrinho de compra, você prossegue a compra, paga do jeito que você preferir e pronto. Assim que você fizer o pagamento, tá tudo certinho, você vai ter a chave no seu e-mail e na própria plataforma da GVG Mal. Com essa chave, agora a gente vai ativar o Windows. Clica no inicial do Windows e digita SLUI, tá? E aperta Enter. Vai aparecer aí essa janela, é só colar o serial do Windows, clicar em ativar e pronto. Seu Windows tá ativado pra receber todos os updates online da Microsoft, não vai ter problema e agora é só curtir e ficar tranquilo. Beleza? Ó, então assim ó, a placa tá aqui, tudo certo, tá? Então, supor que você acabou de trocar o termopad aí, colocou um que você achava que era, ou melhor, você comprou sem olhar tamanho nenhum, você falou, ó, é termopad, é tudo igual, é igual a pasta térmica, é só colocar e tá bom. Beleza. Ó o resultado aqui, vou abrir aqui. Ó, ó, então, abri a placa aqui, ó, esse aqui nem tá tão ruim, eu troquei a lente da câmera, talvez ficou um pouco mais escuro, não sei, mas pra eu poder dar um zoom aí. Ó, ó como que tá. Primeira coisa que você tem que ver quando trocar um termopad, é se a pasta pegou bem e se as memórias tão encostando. Então, aqui a gente teve sucesso apenas de um lado, a memória encostou, porque é um termopad mais grosso, só que a pasta, ela não pegou bem. Vou mostrar o que que seria a memória encostar, ó. Memória encostar seria isso aqui, tá vendo? Ó, a memória, ela marcou o termopad, então ela realmente, ela encostou, tá? Tá vendo? Tá encostando. Só que não vai fazer igual eu, tá? Eu coloquei de qualquer jeito aqui, o interessante é a memória pegar o centro dela aqui, tá? O que eu quero mostrar mesmo é que ela encostou. Então, assim, quando você trocar o termopad, tem que fazer esse desenho, beleza? Só que não tem que só fazer o desenho da memória, tem que fazer o desenho do chip também. O que você percebe? Que aqui, ó, nem a pasta térmica não chegou, tá? Aí você fala, mas não é porque você espalhou errado e tudo mais? Então, esse teste, o que que eu fiz? Eu peguei a pasta térmica, o Snow Dog, sacrifiquei um pouco de Snow Dog aqui pra fazer o vídeo pra vocês, coloquei aqui um risco, e fechei, tá? É porque tá faltando pasta térmica? Não, é porque realmente não teve pressão nesse lado, tá? E se você for ver bem, é justamente onde tá o termopad, tem termopad aqui e aqui. É justamente esse lado que ele tá não deixando o despadão encostar, tá vendo? E é justamente o lado que não tem pasta térmica, aqui vai o termopad, aqui vai o termopad, e não encostou aqui, tá? E esse é um problema, ó, pra vocês entenderem, eu vou tirar esse termopad, vou tirar aqui, ó, pra vocês verem que não é pasta térmica que tá faltando, vou tirar, que é o correto pra essa placa, clicar aqui, ó, tô trocando, tá? Tirar o zoom daqui, vou fechar, sempre fazendo em movimento em X e sem ir até o final. Então, ó, a gente vai fazendo assim, até finalizar. Ó, aqui já fechou, aqui fechou, fechou, aqui fechou, beleza? Agora a gente vai fazer a abertura, tá? Vamos ver como ficou essa pasta aí. Ó, eu não coloquei mais pasta, tá? Vocês podem pensar que eu mexi, mas eu não mexi. Principalmente se eu troquei o termopad, ó. Ó como já ficou o DAI, coberto de pasta. E lembra do desenho que eu falei do dissipador, ó? Ó o desenho do dissipador ali, tá vendo? Você consegue ver certinho, o desenho aqui do quadrado, Perfeito. Então, essa aplicação tá correta, a outra já não tava, provavelmente a outra ia dar algum problema. Espero que eu acertei o ISO aí, tá tudo certo, que eu troquei a lente de novo. Então assim, galera, é... Pra vocês que me perguntam, Paulo, qual que é o termopad da Zotac? Qual que é o da Galaxy? Qual que é o da CFX? Cara, eu não sei, tá? Por mais que eu mexa com bastante placa aqui, eu não sei por quê. Esse dissipador aqui, ó, isso aqui é uma Galaxy. Esse dissipador aqui tem mais ou menos uns três modelos de altura. Então tu vai pegar a Galaxy que usa 1mm, 1.5, tá? Que dá a diferença. Então, se eu falar pra você que toda a Galaxy Mi 60 dessa que usa 1.5 e você comprar, você pode cair no dissipador que usa 1, sabe? E vai dar errado. Então, o que que eu posso dizer pra vocês é basicamente isso que eu faço. Eu meço o antigo e assim, como vem muita placa pra gente mexida, até de outras assistências ou usuário mesmo que mexeu, nem sempre a referência do antigo pra gente serve. Então a gente tem que fazer um esqueminha lá, colocar o termopad, medir, abrir, ver se tá encostando. Assim, nem sempre a gente mede. Isso aqui a gente já olha mais ou menos no olho, coloca o termopad, fecha e vê como que tá. Mas pra você que não tem uma quantidade de termopad que a gente tem, tipo de ficar trocando, testando, que vai comprar só um e tem que ser na mosca, aí é interessante você arrumar, nem que seja emprestado no paquinho, a massinha de modelar, caso você jogou um antigo fora, fazer o esqueminha da bolinha, coloca uma bolinha, pega aqui ó, tá vendo a memória? Faz uma bolinha pequena, mais ou menos do tamanho dessa caneta aqui ó, não sei se dá pra ver ó, vai fazer o mesmo do círculo dessa caneta aqui, várias bolinhas assim e fecha. Ah, não tá pegando legal? Aí tu vai aumentando. E quando começar a pegar legal, aí você pega um paquinho e tu mede, e aí você consegue ter com precisão o tamanho do termopad. E agora vem o lance da dissipação. Pesquise qual memória sua placa utiliza, porque se ela utilizar GDDR6X, são memórias extremamente quentes, tem placas aí que a memória passa a temperatura da GPU, tá? De tão quente que é a memória, então não vai me colocar um termopad de mercado livre de 3 watts, tá? Você tem que colocar ou esses que eu mostrei, ou um GALY, tá? Termopad aí de melhor qualidade. Não adianta colocar esses mais simples que tua placa vai dar problema, tá? Pode não ser de imediato, mas no futuro pode dar problema. Placas mais simples, 1,60, 1,580, essas aí tu pode colocar o termopad até mais barato que não vai ter problema. O interessante é você não errar na medida. Já na 3,580, você tem que ter cuidado da medida e da dissipação, não pode ser o termopad barato, tá? Então faz uma pesquisa aí qual memória a sua placa utiliza e consegue fazer e pra poder fazer a troca aí com segurança. E na pior dos casos, se você tiver com receio, medo, alguma coisa assim, a gente faz serviço de limpeza, a gente troca pra você, mas o intuito do vídeo não é fazer nenhuma propaganda nem nada, era mais mesmo ensinar vocês a passar uma base, porque assim, eu recebo muito tipo de comentário desse e eu não consigo responder. Então talvez num vídeo vocês conseguem compreender mais ou menos como é que faz pra chegar numa medida. Então, como eu falei, eu não consigo tipo, ah, toda a Galaxy usa 1.5, não dá, porque o projeto muda, o dissipador muda, o engenheiro vai lá e troca isso, troca aquilo e muda tudo. Tem as placas que tem dual memória, tipo dual layer, então tem memória na frente, atrás, ali também já muda. Às vezes o termopad que vai na frente não é o mesmo que vai atrás, porque o backplate vai mais longe, o dissipador do GPU vai mais perto, então tem isso também. Às vezes o termopad de cada memória muda um pouquinho. Então é isso aí, espero que o vídeo tenha servido pra vocês de algum uso, eu acho que é bem interessante falar sobre isso. Realmente, o caso dessa Mi-60 aqui, aquela lasquinha faltando ali, pasta térmica, ou a placa da artefato ela ia queimar o chip, o MCU, ele ia trabalhar tão quente que ia fritar, e por que isso acontece? Porque tem zonas do chip ali que o detector de temperatura nem pega, sabe? Então a placa funciona realmente até queimar, tipo, fica a temperatura de queima mesmo, então fica funcionando, funcionando, funcionando e queima, beleza? Então coisas que você tem que aí conferir na hora de trocar o termopad, vamos lá, tamanho, espessura, a grossura do termopad, a dissipação, e a marca. Não adianta aí, ah tá, 300 watts ali de dissipação, mas a marca é confiável, será que tá certo que tá escrito? Vai nas marcas de confiança e duvide do preço, porque termopad não é barato, termopad é extremamente caro, é mais ou menos mais uma caixinha dessa aqui, que vem exatamente esse tamanho aqui, ó a minha mão, ó, minha mão não é grande, isso aqui, tá até falando aqui, esse por exemplo aqui, as dimensões desse aqui são 100mm, tá? É, de cada lado, então é um quadrado de 100mm e 10cm, e assim, isso aqui é mais de 100 reais no AliExpress, tá? Sem imposto, sem nada, se tu achar algum revendedor dele, no Brasil provavelmente vai ser 200, então, não tem como você conseguir esse mesmo tanto de termopad com 50 reais, 30 reais, não existe, termopad é caro, tá? Inclusive, limpeza é algo que a gente cobra um pouco caro por causa disso, se chega uma 3080, ó uma 3080 aqui, tem um dissipador aqui, vou mostrar pra vocês, isso aqui é sucato, tá? Tá aqui só de referência, ó, uma 3080, ela vai usar termopad aqui no VRM, vai usar em todas as memórias, vai usar nesse outro lado aqui, e se for uma 3090, vai ter o lance da memória atrás também, que vai usar termopad, vai uma cartela dessa aqui fácil, tá? Fácil, fácil. E assim, às vezes duas, não tem como cobrar muito barato, porque realmente, só de peças vocês estão vendo aí, se eu pagava, pagava 100 reais, agora eu tô pagando quase 200, por exemplo, então duas caixinhas dessa aqui, na pior hipótese também, tô exagerando, é, sei lá, pagava 200, agora eu tô pagando 400, não tem como cobrar 400, ou até menos, então é uma limpeza que custa um pouco caro, mas entenda, eu não tô tirando só o pó da placa, eu tô trocando os termopad, né? Tô deixando ela, querendo não um pouco mais renovada, então tem que compensar pra vocês também, beleza? Então é isso aí, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, vocês tenham entendido um pouco sobre o termopad, que é extremamente importante, e você aí que é da galera do videogame, é, não técnico, porque às vezes o técnico já sabe disso, mas você que vai trocar passo térmica do teu videogame, alguma coisa nesse sentido, é a mesma regra, tá? Notebook, é a mesma regra, termopad, tem que sempre olhar o antigo, o novo, as medidas, e tudo mais. Vou deixar aqui, ó, se você quiser mandar uma placa pra reparos, se você precisar, uma placa pra limpeza, e também vou deixar o canal meu de videogame, que eu tô começando a me movimentar, que é um canal ligado mais à mod, então, eu não vou muito trabalhar com reparo, porque quem faz isso é o Pedro, um amigo meu, esse canal aqui, é mais sob modificação, e talvez eu vou contar a história de alguns jogos que eu gosto, porque assim, embora a minha área seja computador, placa de vídeo e essas coisas, eu também tenho uma afinidade bastante grande aí, com o pessoal dos videogame, console, Xbox, PS5, 4, 2, 1, e por aí, tá? Então vou deixar aqui o card, se você puder se inscrever lá, é um canal mais de hobby meu, não tenho nenhuma pretensão profissional, então, é isso aí, beleza? Valeu por acompanhar até aqui, e é isso aí, semana que vem, se tudo der certo, vai ter live, beleza? Valeu!